Boa noite. Começou o Campeonato de Portugal e com um derby açoriano. O desportivo de Rabo de Peixe foi à terceira vencer o Fontinhas por 2-0. Só Diogo Muniz não era propriamente uma cara nova. Do lado do Fontinhas, equipa que desceu da Liga 3. Maior continuidade no Rabo de Peixe, mas foi um reforço a fornecer perigo ao domínio miquelense na primeira parte. Grande remate de Diogo Motti para grande defesa de Caio Mendonça. Do outro lado, o mais perigoso e o mais fantasista foi Anderson. Remate com intenção ao minuto 21. Aos 26, outra vez Motti, de novo Caio Mendonça, o mesmo desfecho. E voltamos ao samba do brasileiro Anderson Fonseca, já bem perto do intervalo na grande área, acaba por atirar ao lado. É na compensação que o Rabo de Peixe desbloqueia o jogo e deixamos João Ventura pintar uma obra de arte. Que golaço de João Ventura, de canto direto, para ver e rever. Rabo de Peixe em vantagem, Fontinhas a reagir na segunda parte. Outra vez Anderson, agora para o remate de Pacheco. Aos 75, a melhor situação para o empate. Rafael Silva tinha acabado de entrar, mas atira à figura. Desgaste físico evidente nas duas equipas. Luís Serejo foi o melhor do Fontinhas. Aqui a descobrir landing, mas fácil para Emerson. Estávamos sobre os 90 e já na compensação, o remate de Luís Gaspar ressalta em alguém e só para pela segunda vez no fundo da baliza. Fontinhas, 0 Rabo de Peixe, 2 Vitória Justa, números talvez demasiado dilatados.